Olá, presidente John Faica, Faica TV. Estamos aqui no estádio do Atlético de Madrid, em Espanha. Realizamos hoje um bom trabalho com a nossa academia, que veio fazer uma discussão aqui, sendo representada pela Seleção Brasileira de Master. E é com muito orgulho que eu presto essa pequena homenagem a essa televisão, que nos tem nos apoiado bastante. Continue sempre forte, Faica TV e John Faica. Ok? Um abraço, meu irmão.